E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu estou aqui Pra tentar aprender A jogar esse joguinho aqui galera Que eu baixei ele Então vamos tentar, né, aprender aqui Como é que ele é Deixa eu ver aqui Tá, tem como andar pela cidade, normal Essas coisas assim Passei Tem uma Meio que uma loja Que vem de casa aqui por perto Deixa eu ir lá Pra cá Pra cá Um gatinho andando na rua Ele perdido Aqui, ó Cadê? Aqui Tem que abrir Ah, já está aberto Aqui, ó É caros carros É Ó, esse é sete Sete Nossa, sete milhões Nossa, é muito caro os carros Meu Deus Cadê? Fechando a porta aqui Ah, abri a cabeça Ah, abri a cabeça Não, mas eu não tenho Ah, eu acho que eu meio que tenho que fazer algumas coisas Pra ganhar dinheiro Tipo, que nem Lá tem uma luva de box Meio que lutar Será? Pra ganhar dinheiro É, eu acho que tipo Se eu for naquela luva de box Eu vou ter que lutar Pra ganhar dinheiro Não sei Deixa eu ver Ué Nossa Eu peguei dinheiro Eu doei Não sei Tem um negócio aqui Também não é nada Deixa eu ver o mapa aqui, galera Quero ver o que é esses Negocinho dourado Mas Pra lá Um gatinho andando aqui de novo Que gatinho Vamos lá Ali tem um negócio ali Eu vou ir ali pra ver o que é Nada Não é nada É, acho que não é nada Tá, eu vou naquele Tem um pontinho aqui Ai, moeda Cadê que eu não tô achando? Acho que tá aqui Pra fundo Deixa eu ver se eu acho Mais pontinhos Pelo mapa Não, acho que Meio que o meu objetivo É encontrar moeda Por enquanto Ah, ali ó Uma ligação verde Esse aqui é de Wi-Fi Que tá ali Quero ver onde que dá isso aqui Mas Calma, vou ter que descer Aqui por trás Virar aqui E aí Aí eu viro aqui Oxi Oxi Uma garagem Ai, tem um homem aqui dentro dessa garagem E ele também não faz nada É outro que só fica parado Tá, vamos procurar mais moeda O que que é que ele ali De polícia Será que eu posso ir lá de burro? Não sei se esse cara é amigo da polícia Ou não é Tem um carro da polícia ali Não é nada também Só um policial Tiozinho feio Tem mais algum lugar aqui Que eu não explorei ainda Bem, tem aquela casinha lá Nossa, cara É pra cá mesmo Aí eu estou aqui É, tô quase lá Eu venho aqui Pra não passar por ali Deixa eu ver se tá chegando É, tá chegando praticamente Ali a casinha Achei Agora eu desce aqui E depois só vira ali É, é pra ser aqui 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 Hum, tem um carro ali Será que eu consigo pegar? Bem, não parece como entrar nele Acho que não Oxe Ah, consegui pegar o carro, galera Agora fica bem mais fácil de andar pela cidade E procurar aquelas moedinhas Pra comprar carros novos E agora eu preciso Eu preciso aprender da ré Pô, que da hora Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Tipo, aqui atrás Eu posso bater nas pessoas, será? Deixa eu ver ali Tem uma moça ali Fica uma bofia Ah, cadê? Uou Gostei Agora sim ficou interessante Agora eu aprendi aqui Tem o senhorzinho andando ali, ó É muito top o jeito que eles caem Tá, opa Deixa eu virar pra cá Agora finalmente entendi o sentido aqui, galera Do jogo Cadê onde tava aquela mulher? Pra cá Anúncio Cadê pra cá? Vou lá naquela mulher, lá Vamos descobrir se ela se mexe Ah, não vai dar pra fazer o que eu ia fazer Mas não tem problema Tá, não vai dar prazer Fica uma moça ali Tchau Obrigado.